No condomínio Bentivy, no bairro Novo Oeste, aqui em Três Lagoas, o esgoto está voltando para dentro das residências porque a caixa de esgoto está entupida. Condomínio Bentivy, bairro Novo Oeste. Desde o último domingo que o síndico está pedindo ajuda da Sanessu para desentupir a caixa de esgoto. De acordo com o síndico, as caixas estão entupidas e os dejetos não estão seguindo pela rede de esgoto. E com isso, está aflorando no gramado e até no poste de energia. É, desde domingo. Eu liguei lá domingo, eles falaram que era o prazo de 24 horas. Aí eu falei, mas está muito feio aqui. Aí eles falaram assim, não, vou colocar a urgência. Aí até hoje não veio. Aí eles ficam mentindo para a gente, falando que o caminhão está vindo aqui. Mas não tem nada entupido. Não tem nada vazando, não tem nada escoando. Mas os moradores que estão sofrendo. É 160 moradores. 160 moradores estão entrando na água no banheiro, o esgoto, estão voltando para o banheiro e voltam para a cozinha dos moradores que moram embaixo. O que eu posso fazer? Tem que chamar um apoio de vocês para ajudar a gente. E a nossa equipe de reportagens esteve no local. As caixas estão repletas de dejetos e baratas. O síndico mostra os protocolos das ligações feitas para a companhia de água e esgoto. E até o momento, nenhuma das solicitações foram atendidas. A tecnologia da TV permitiu que a imagem ficasse bem melhor, mas ainda não consegue transmitir ainda o odor. Ainda bem, porque aqui no condomínio Bentivy, o cheiro é muito forte do esgoto. Além deste problema, cinco apartamentos, o esgoto já está entrando dentro da casa desde o último domingo. O responsável pelo condomínio reclama da falta de atenção da empresa de esgoto e a cobrança da taxa. Ela cobra o dobro do esgoto daqui. Por que ela cobra esgoto quando a gente vai ligar lá, chamar eles lá? Estou desde o domingo chamando eles e não vem aqui para desentupir isso aqui e pertencem a eles. Para mim já é complicado a gente tomar conta daqui. Você vê aí, o condomínio é limpinho. Não tem nada de chujeira. Mas o que está faltando agora é a Senesul dar uma resposta para a gente o que está acontecendo. Por que eles não estão vindo limpar as caixinhas de esgoto da gente, que a gente precisa. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a companhia de água e esgoto. Enquanto gravávamos, um funcionário da empresa foi até o local para fazer a limpeza das fossas.